Fala galera, aqui quem fala é o Fael, gente. Então eu falo com quem? Fael! Estou com a Isabela, gente. E o vídeo hoje vai ser sensacional, porque essa menina é muito linda. Vou dar um salgadinho pra gente comer. Vamos comer, vamos conversar um pouquinho? Então abre o salgadinho, Isa, que eu vou pegar um refrigerante. Esse é o salgadinho de quem, Isa? Aqui, não aqui. Fica em pé. Vitor, não quero segurar. Ah, você não quer segurar? Então eu vou deixar aqui. É muito bom. É muito bom? Ai meu Deus, eu escuro um pouco de bola em você. Gostoso, Isa. A Isabela, a gente nem começou o vídeo e ela já conseguiu se sujar, né, Isa? Então olha aqui, gente, só deixa eu mostrar pra quem não viu ainda. Isa, fica de pé e mostra o seu vestido de bailarina. Olha aqui, gente, olha a pose dela, gente. Isa, me falaram que você gosta muito de um seriado, é verdade? Qual que é o nome dele? Desanavane! O nome dele? Eu sabia que eu mandei um áudio pra você que eu falei. Eu vou casar com o The Church. Mas você não pode casar, você não tem idade, menina. Com quantos anos que pode casar? Cinco anos. Cinco anos? O que você gosta de fazer na sua casa todos os dias? Tomar banho. Você gosta de tomar banho? Você sabia que o Rafa não gostava de tomar banho quando era pequeno? Quando era pequeno eu era mais pior. Você era pior? E agora você não é mais? Criança não pode beijar na boca. Não sei, Deus, a gente já falou no rosto. O que ela falou? Falar pra beijar aqui. Só no rosto, né? Não. Por quê? Mas por que você beijar no rosto? É porque as crianças não podem casar. As crianças não podem casar? Não. Quer mais salgadinho? Não. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você quer ser quando você crescer? Grande. Grande? Isabela, você tem irmãos? Tem. Tem? E como é que eles te chamam? Fala, Leandro, Leandro. Júlia. E? Felipe. E você gosta mais de qual? Você gosta mais da Júlia? Por quê? Que é a Júlia. E a sua mãe? Legal. E o teu pai? Legal. O que você gosta de comer? Salgadinho. O salgadinho de quem? Salgadinho Larita. Isabela, você acha o Rafa gordo? Não? Um pouquinho? Mais ou menos? Se inscreve no canal do Fael. Fala lá, Isa. Inscreve no canal do Rafa. O canal do Fael. O canal do Rafa. Fael. Rafael. Fá-el. Rafael. Fael. 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 Manda beijo para todos os fãs. Então, gente. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Me segue no Instagram, gente. Deixa seu like. E... Esse é só o primeiro vídeo. Com a... Se acabar o vídeo, eu acabo o vídeo assim, ó. Fala. Segura, Rafael. Segura, Rafael. Um, dois, três e... Segura, Rafael. Se... Fala. Obrigado.